Tá aí, tu sabia que a música mais ouvida de 2021 nas plataformas se chama Bipolar? É, de quem que é? Vai se tratar a garota lá. Ah, aquela lá chamada Bipolar? Ah, não sabia. E não tem nada a ver com nada, só chama Bipolar. Não, não tem a Kid Perry lá. Acho que aquela música lá o pessoal usa muito... Aquele sentido completamente leigo, né, e totalmente errado de que Bipolar é quem muda de ideia, né? Ah, tu já parou pra ouvir? Já, já, já ouvi. Essa música aí, você não querendo ouvir, você vai ouvir ela de todo jeito, né? Sim. Mas a ideia por trás da música é isso, né? Que a menina muda muito de ideia, logo ela é Bipolar, né? Eu acho que é algo que tá na mentalidade das pessoas mesmo, né? Que Bipolar é o cara que muda muito de ideia, é a pessoa que ora tá triste, ora tá feliz, né? Quando a verdade não é. Ser Bipolar não tem nada a ver com mudar de ideia ou não, né? Ser Bipolar tem a ver com essas fases, né? De ativação e desativação do cérebro, né? A pessoa pode ser inconstante, mudar de ideia o tempo todo e não tem nada a ver com Bipolaridade, né? Gostou desse corte? Deixa o like e inscreva-se no canal. Gostou desse corte? 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 Gostou desse corte?